Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's e sejam bem-vindos ao Minecraft 1.16 Finalmente acabou de sair mais um snapshot do novo Minecraft com várias novidades Dentre elas, vocês podem ver ali atrás, cara, foi adicionado finalmente o Piglin ao novo Minecraft Mano, olha só como ficou o novo mob do jogo E lembrando meus amigos, se vocês querem acompanhar mais novidades sobre o Minecraft 1.16 Mano, se inscreve no canal, tamo quase chegando aí a 700 mil inscritos Lembrando que já saiu 6 vídeos no canal falando da 1.16 Então passa lá pra você acompanhar todas as novidades, sabe? De todos os detalhes, tem coisas, existem coisas secretas que vocês não sabem ainda Então passa lá pra poder acompanhar, beleza? Só que antes de mostrar pra vocês, cara, as novidades no que tem já os Piglins Mano, tem muita coisa que vocês precisam ver Tem coisa nova aí em relação ao novo porcão leitão do Nether, mas fica ligeiro Eu quero mostrar aqui pra vocês algumas novas implementações que nós tivemos aqui dentro do game E uma delas é a possibilidade de usar um beacon no Minecraft usando aqui os blocos de Netherite, galera Finalmente temos aqui agora o beacon de Netherite no Minecraft, mano, olha que top Tá, eu quero ver quem que vai ser o louco que vai fazer o beacon do minério mais difícil de fazer no jogo Mas mesmo assim, cara, o beacon de Netherite, ele funciona aqui no Minecraft, galera Olha só que doideira Tá, essa aqui foi uma das novas implementações, mas bora pra próxima Uma das próximas implementações do game era o que tange aos Ruglins, que são esses leitões gigantes Mas antigamente, quando lançou a 20W, 7A, ele não tinha função, ele basicamente ficava andando aqui no Nether Contudo, já foi adicionado algumas novas funções, é esse grande leitão gigantesco aqui, gigantesco Feio pra pegar de olho de Hellobrine Cujo uma dessas funções é que ele ataca, mano, os jogadores quando ele vê Lascou, lascou Cê viu, mano, o bicho vem frenético atrás da gente pra matar, véi E cês podem ver aqui os Piglins Mano, o Nether vai virar UFC, véi É treta de Ruglin versus Piglin essa parada Tá, outra coisa muito bacana também é que foi adicionado os BB Ruglin, mano Olha só que top E pra quem não sabe, os Piglins, eles não atacam os BB Ruglins porque eles têm dó Eles só atacam o Ruglin gigante aqui, ó Porque o Ruglin gigante é gigante, né, fi? Aí tem que quebrar o pau neles Agora, os BB Ruglin, eles não atacam porque eles têm dó Eles olham, eles é que é bebê e não ataca Já o adultão ali, ó, eles ficam meio suspeitos, tá? E aí, pessoal, eles querem depois atacar o... Mas parece que eles não estão atacando não, cara Não sei se tem alguma hora que eles atacam ou não atacam É meio aleatório, eu acho, não sei, né? Outra coisa bacana em relação aos... Eita, pegou o pouquinho branco Mata o Piglin Corre, Piglin Olha lá, mano, o Piglin correndo de medo, véi Agora que juntou, mano O cara tá muito bacana, a inteligência artificial dos bichos Agora que juntou dois, ele tá correndo, tá cagando de medo, né? Na hora de atacar, ele ia lá atacar, malandro, ó Ó, você consegue reproduzir, cara, um casal de Ruglins Dando esse fungo vermelho aqui Que é o fungo de carmesim Você dá o fungo de carmesim, você consegue reproduzir Eita, pegou o cara, não deixou... Eita, pegou os bichos Agora que juntou dois, o pau quebra Mano, os caras tão muito inteligentes, véi Tipo, agora que juntou dois, eles veem que tá em força Eles atacam, véi, ó lá E eu ajudo o outro mesmo, véi Meu, os caras tão muito bons Ah, e o Ruglin, eles dropam couro e carne de porco, galera Tá aí, mais uma forma de conseguir alimento aqui no Nether Calma lá que eu já vou partir pros Piglins Mas pera aí que tem algumas novidades ainda, hein Ai, tá pegou Agora tá me batendo aqui, véi Mas eu não fiz nada contra ele, mano Outra coisa muito bacana é que os Ruglins Eles não gostam desse fungo distorcido aqui, ó Se você puxar o fungo distorcido Vocês viram que ele corre, mano Porque ele odeia o fungo distorcido Ele só gosta do fungo de carmesim, ó Ele fica doido pra te matar, véi Quer ver? Ó lá, ele vai vir, ó, ele vai vir Ó, tá vindo Aí ele já não gosta, ele já não quer mais Porque ele odeia, ele tem repulsa A esse fungo distorcido aqui Que é o fungo da plantação azul Eu dei uma olhadinha aqui na wiki do Minecraft Ele diz que o Piglin e o Ruglin Eles não são inimigos Eles são como se fossem, tipo Os caras precisam se alimentar Aí eles caçam o Ruglin, entendeu? Então eles não vão brigar Por natureza, assim A não ser que eles estejam com fome Eu queira carne Aí eles vão atrás do Ruglin pra caçar Mas de natureza eles não são inimigos Tá por isso que nem sempre eles se atacam, né? É como se fosse um caçador e predador Uma coisa assim, tá ligado? Mas enfim, meus amigos Chegou a hora de falar dos novos mobs Que é o leitão humano Piglin, véi Finalmente temos a adição desse novo mob Bora então ver quais que são as funções O que ele faz e etc Queria aproveitar esse vídeo aqui E dar um aviso bem rápido, cara Se você tem algum desejo de criar um jogo Criar algum mod pra Minecraft Aprender a programar jogos Ou qualquer coisa relacionada a esse ramo Passem na descrição que tem um link muito bacana Do curso de games da Dunk Code Os caras ensinam você desde o zero A como criar qualquer jogo E com todas as coisas que eles vão te passar lá Você vai conseguir até mesmo criar mod pra Minecraft Enfim, cara Você vai ter liberdade pra fazer o que você quiser Criar mod pra GTA Fazer tudo o que você quiser Aprender a programar Você vai aprender, beleza? Então dá uma passagem na descrição Cara, confere o curso da Dunk Code É um dos cursos que tem mais alunos do Brasil, cara São mais de 20 mil alunos já cadastrados Então passa lá Antes que acabe Bom, como vocês podem ver aqui Os piglins são os novos Entre aspas Villagers aqui do Nether, né? É o novo Semi-humano Entre aspas Que anda aqui no Nether Caçando coisas pra fazer da vida Dentre elas Pegar ouro e roubar ouro E tá ligado? Você pode encontrar mais piglins De acordo com o Ick Aqui nessa floresta de Carmesim Que é a floresta vermelha do Nether Não que você não possa encontrar em outro lugar Mas eles vivem em natureza Nessa região aqui Que é a região que eles gostam de viver, né galera? De acordo com o Ick Eles não gostam muito da gente Na verdade eles usam a gente Prática de tirar o alvo Meu Deus, só corre Então vocês viram que Não que eles são inimigos da gente Mas eles quando ele vê a gente Ele quer tentar treinar a tirar o alvo Pelo menos é o que tá escrito na Ick Então eles ficam atirando flechas na gente Tá ligado? Porém, pra quem não sabe Os piglins Eles gostam muito de ouro Então se você se equipar Com armaduras e ferramentas de ouro Eles vão ver que você é um cara de respeito E não vai te atacar, galera Olha só que top aqui, ó Aí pessoal Tô aqui já no Survival Todo equipado de ouro Mano, olha lá Os caras são Os caras babam no ovo, mano Os caras babam demais no ouro, véi Então como eu tô super equipado de ouro aqui Eles não ligam pra mim, ó Vou jogar a barrada aqui no chão Os caras vai pegar, mano Os caras pegam frenético E me dão item Porque essa aqui, mano É a nova função do piglin Ele troca itens de ouro Por itens aleatórios do jogo, mano É como se fosse uma troca dos villager Mas que você não escolhe Que você quer trocar Você dá alguma coisa E ele dá alguma coisa em troca, né? Então pra quem tem uma farm de ouro Que eu quero fazer Uma farm de itens aleatórios do Minecraft Vai ser muito útil Será que ele troca item, tipo, espada? Troca mesmo, véi Ele pegou a espada, galera Mano, é porque o cara é tarado em ouro Vou jogar uma pá ali, ó É outro vai lá e pega a pá, tá ligado? Aí eu vou jogar meu capacete Aí ele vai e pega também Mano, os caras tão roubando os itens de ouro tudo, véi Vai, vai, vai Tudo vagabundo Ai, tá pegando, tá me matando aqui Bom, então como vocês puderam ver aí, cara Essa aqui é uma das novas funções do piglin Que é trocar itens de ouro E também eles gostam bastante de ouro, né? Então se você chegar com ouro pra eles aí Eles vão te respeitar Nossa, mano O cara se equipou mesmo, véi Que doideira E outra coisa também muito bacana, cara É que além de eles gostarem bastante de ouro Se você abrir um baú de ouro Eles vão querer te atacar Porque eles ficam lá Eles ficam com raiva, mano Mas eles não gostam que você abra o baú de ouro, véi Porque eles acham que você vai roubar Mano, esse cara é doido, véi E mesmo com a armadura de ouro Que eu tô vestindo aqui Ai, vou morrer E mesmo com a armadura de ouro, cara Eles querem te matar, véi Porque você não pode mexer no ouro deles, entendeu? Os bichos são fanáticos por ouro, véi Então toma cuidado Se você vai mexer com ouro aqui no Nether Porque o bicho é doido a cabeça mesmo Ó, deixa eu dar aqui alguns ouros pra eles Pra ver se eles vão trocar pro item de diamante pra nós Ó, esse aqui deu carne Mano, dá pra fazer uma farm, véi Que essa parada, véi Imagina você, tipo, fazer uma farm de piglin, de huglin Aí você, tipo, dá vários ouros, assim, pra eles Aí eles vão te dando diamante Sei lá, item aleatório, tá ligado? Olha isso, mano Cara, até na delite o bicho deu Não, não é não Mano, é muito doideira, véi É o cara da item aleatório do jogo, véi Vai que você pega isso Caraca, mano, é isso É muito lixo Ah, tá dando só lixo, véi Achei que ele dá pra fazer uma farm de diamante, véi Ah, aí não compensa não, pô Cadê os itens raros, véi Só pra vir trocar ouro pra esses lixos aqui Não vale a pena, não Olha lá, mano, os bichos É papa ouro, véi, ó É papa ouro, fi Que isso, é festa É festa de... Olha a farm de pillage Farm de item aleatório Olha isso, mano O cara vai jogando os itens Outra coisa muito bacana em relação aos piglins É que eles conseguem entrar nos portais do Nether E se eles forem parar lá no Overworld Eles vão se transformar em um zumbi piglin Eles vão ficar meio que contaminados E vão virar um zumbi piglin Ó, vocês podem ver que ele tá todo tremendo aqui, galera Isso porque ele já está entrando no modo de transformação Pra virar um zumbi piglin Olha só Só que, entretanto, o zumbi piglin Ele não está com a textura que vai ser alterada Se você não viu aqui no canal Eles vão trocar toda a textura Todo o modelo do zumbi piglin E vai se chamar agora piglin Aliás, agora chama zumbi pig, mano Mas ele vai se chamar piglin zombie Então passa no canal aí E já saiu o vídeo mostrando Como que vai ficar o novo zumbi pig do Minecraft, beleza? Um dos inimigos mais veróis dos piglins É o Iter Skeleton, cara Eles praticamente odeiam o Iter Skeleton Então eles andam em bando pra... Caraca, mano Olha o que que virou aqui, mano Surubera de item aqui no chão, mano Peraí, peraí Deixa eu pegar os urubos Vou roubar tudo Ó, como vocês podem ver Eles são inimigos mortais do Iter Skeleton, véi Então tá aí Mais uma forma de você tentar matar os Iter Skeleton Eles matam rápido, véi Olha lá, mata rapidão, véi Pra quem tá ligado O Iter Skeleton é muito forte Mas os caras quando se juntam em bando Eles matam rapidão, véi Sem dói nem piedade, hein Olha lá Ó o pau quebrando Outra coisa muito bacana Que vocês talvez não saibam É que os filhotinhos de Piglin Eles têm medo do fogo azul do Nether Eu vou colocar aqui um fogo azul Você vê que ele vai sair correndo, mano Olha lá, ele vai sair correndo, cara Porque ele odeia o fogo azul do Nether Tá? Escreve aqui na Wiki Que ele odeia esse fogo azul Então sempre que ele vê, ó Ele sai correndo de medo, mano Que é o bicho filhotinho Olha lá, olha lá E ele faz um som mó engraçado, mano Porque é o novo Piglin Ah, que bichinho doidinho Vou queimar ele Vai fora Vai virar churrasco de carne de porco Carne de porcaçada, filho Olha lá, mano O bicho tá com medo do fogo, véi Que isso Bom, uma das funções novas dessa parada De trocar ouro dos Piglin É que a gente pode aproveitar E fazer uma farm, né Usando essa paradinha Por exemplo Eu posso tentar vir aqui, ó E prender esses Piglin Aqui dentro de um casulo, ó Vou prender eles aqui dentro Do casulo Mod de boa Como quem não quer nada Vou colocar um baú Pra coletar os itens Que eles vão jogar pra cá E um funil pra cá O que eu vou fazer nesse exato momento? Nesse exato momento Eu vou fazer a seguinte parada Eu vou fechar aqui, ó Pra eles não conseguirem fugir Aqui pelo lado Vou botar uma fence aqui, ó Pra eles simplesmente Jogar o item aqui pra frente Desta forma aqui E vou colocar uns 10 Piglin aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí, pessoal Tô com os Piglin aqui dentro Daí pra frente Eu só jogo um pack de ouro ali no canto Eles vão pegar esse ouro automaticamente E vão comer Eita, pega, mano Já começou a chover E tem aqui no funil, véi Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, véi Mano, olha o tanto de item Que essa coisa tá rendendo, galera Olha isso aqui, mano Caraca, véi É muito rápido, mano Gera muito item essa parada, véi Olha isso aqui, mano Mano, não deu nem um minuto direito, mano Olha isso aqui Tá chovendo item aqui dentro, galera Caraca, mano Olha isso aqui Eu vou entrar aqui no canto Aqui, ó Tá Mano, olha isso aqui, galera É muito item que essa farm rende, véi Tipo assim, ó Eu só dropei Eu só dropei um pack de item Tá rendendo mais do que Mano, tá errado isso aqui, véi Será que tem que eles dropam Vários itens por uma barra de ouro, véi? Caraca Olha isso aqui, mano Só de jogar um pack de ouro Pra pegar isso aqui de comida Mano, que doideira de farm é essa, véi Muito roubado, mano E, galera Basicamente, essas aqui foram as novidades Dessa versão do Minecraft 1.16 Espero que vocês tenham curtido esse vídeozinho de hoje Lembrando que se inscreve no canal, cara Pra receber sempre aí Todas as novidades do novo Minecraft 1.16 No mais, me ajuda aí, cara Deixando seu like Compartindo o vídeo Pra seus amigos acompanharem Vou ficando por aqui Valeu, até mais E fui!